Vamos lá, né? Está passando tempo enquanto você... Bom, responsabilidadezinha de mostrar aqui para vocês, tentar mais ou menos mostrar como investir na bolsa com Python, enquanto que, logo em seguida, depois do pessoal zerar a Lightning Talk. Deixa eu ver aqui. Não, não foi ainda, por aí. Então, é o seguinte, vou falando. Alguém aqui conhece o Folha Invest, o site? Um bocadinho de gente, então. Esses dias eu comecei a brincar lá com o Folha Invest, não entendo nada de ações, absolutamente nada, mas fui brincar com isso, certo? E minha namorada deu a ideia do simulador da bolsa da Folha Invest e comecei a brincar com ele. Então, depois de um tempo, eu quis automatizar as transações que eu faço lá na Folha Invest com Python. Será que isso era possível? Aí eu pensei em fazer uma API não oficial, usando o Scrap para poder crawlear a página. aqui está mais ou menos o funcionamento do crawler. E aí ele... Cara, isso aqui é difícil, hein? Como é que vocês conseguem? Então, eu chamo o trader, criei a classe, estou montando um API para poder conversar com o full site da Folha Invest. uso o Scrap para poder extrair esses dados. E... uma dificuldade grande que eu tive com o Scrap é para poder você chamar de outro script. Eu estou me atrapalhando tudo aqui, só para detalhar aqui. É porque está duplicado e eu não estou conseguindo enxergar na minha tela o que está passando aqui no projetor. Alguém sabe como é que... Como faz? Está aí o folha... Scrap? E ele chama... Ele é uma aplicação para funcionar stand-alone, certo? Você chama ele pela linha de comando e ele vai extraindo os dados, você usa as regras dele com XPF e daí você extrai esses dados e consome, ele bota no banco, bota no JSON, faz do jeito que você quer. Só que ele funciona só stand-alone e você não tem como puxar esses dados para a sua aplicação. Eu tive uma dificuldadezinha com isso porque na API dele ele não explica direito como você faz isso. Na verdade, tem uma pequena linha lá explicando e tem um bug na documentação. It's over! Bom, obrigado aí, não deu para mostrar direito, me atrapalhei um pouco aqui, mas quem quiser conversar um pouquinho aí fora sobre como brincar com o trader, obrigado. Obrigado, 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 Obrigado.